É isso aí pessoal, e o 100% motor voltou com tudo, com todo o gás. Nós vamos ver agora a questão da segurança em Interlagos. Nos acompanhe. É isso aí pessoal, olha, eu estou ligado, já me ligaram aqui em Interlagos, não é? A Liga está fazendo um trabalho aqui maravilhoso, e nós estamos aqui com a equipe de segurança. Nós vamos falar com o Richard, tudo bem Richard? Tudo bem. Poxa, prazer imenso estar aqui Richard. Eu gostaria que você falasse pra nós um pouquinho sobre a atuação de vocês aqui na questão da segurança dentro do Autódromo de Interlagos. A nossa preocupação é muito grande, tendo em vista de ser um esporte de risco. Ok. Então, há grandes possibilidades de incêndio, de preso em ferragens, até alguns atropelamentos na área de boxe. Então, a nossa preocupação aqui é grande quanto à segurança, sim. Ok, porque existem muitas pessoas que não sabem como funcionam os bastidores da corrida. Nós temos que ter preocupação com tudo, principalmente com a vida do ser humano. Claro. Não é? Com certeza. E nós observamos aqui que vocês têm uma série de equipamentos para socorros imediatos muito diferenciados, né? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desses equipamentos que vocês têm aqui, o alicate para poder estar cortando a coluna dos carros. Sim. É, nós temos equipamentos de desencarceramento, né? Para tirar as ferragens do piloto. Temos equipamentos de incêndio, propriamente dito, como extintores, equipamentos de águas e eixos de alta pressão, para casos de incêndio, né? Ok. E também temos um equipamento que é interessante falar, que seria para absorver o próprio óleo da pista, que é o Pitsorbi, que é um equipamento da própria Fórmula 1, né? Ok. Para tirar o óleo da pista, para até, como eu poderia dizer, até para inibir outros acidentes. Ok. Até mesmo porque o índice de probabilidade de acontecer o acidente aqui é muito grande, né? Sim. Por ser o esporte. Até mesmo porque a probabilidade de acontecer o acidente aqui é muito grande por ser o esporte. Claro. Eu gostaria de saber o treinamento de vocês aqui dentro, se vocês fazem um exercício diferenciado, porque nós sabemos que no momento que ocorre o acidente aqui, o tempo, ele é fundamental para poder salvar uma vida. Obrigado, obrigado. É isso aí, pessoal. E por falar em segurança, nós estamos aqui com a equipe médica que faz todo o pronto assistencialismo aqui quando ocorre algum acidente, ok? Nós estamos com a Raquel, com o doutor Wagner e com o Fábio, né? Numa característica muito interessante que, geralmente, apenas quem está nos bastidores que consegue ver, visualizar o trabalho deles, que é muito importante. Tudo bem, doutor Wagner? Tudo bem, graças a Deus. O senhor está joia? Estou, estou bem, estou. Então, tá bom. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador como funciona a atuação de vocês aqui dentro. Nós temos um carro de intervenção rápida, que chama-se Medical Car. E normalmente nós largamos com o grid, nós damos a volta de apresentação e fazemos a largada, que é quando ocorrem normalmente os acidentes, porque os carros estão muito juntos e tal. E depois a gente se posiciona na saída de boxe de um ponto estratégico, para que se por um acaso houver um acidente, dali é que a gente sai para intervir. Ok. Então, mais ou menos é isso. E quando acontece o acidente, a direção de prova, através de um rádio, que fica na minha mão, determina a hora que eu tenho que sair. Poxa. Para chegar até o piloto que se acidentou e se machucou. Ok. E é isso que a gente faz. E aí a gente vai lá dar o primeiro atendimento para o piloto. Se eu precisar de uma ambulância, eu tenho elas distribuídas na pista. E eu tenho o meu carro também equipado com aparelhamento para uma registração carne coronária, coisas assim mais urgentes. Ok. Mas se o piloto está bem, se tiver que mobilizar, a ambulância chega perto de mim e ali a gente faz a mobilização do piloto. Ok. E essa equipe que é deslocada, no caso nós estamos falando com vocês três aqui, qual a qualificação de cada um dentro desse pronto atendimento? Eu sou médico. Ok. A Raquel é minha auxiliar, ela é socorrista. Perfeito. Então, ela tem treinamento para primeiro socorro, desmobilização, o primeiro atendimento que eu piloto. E o Fábio, o Fabinho, é piloto. Ele é um piloto profissional, ele tem que pilotar o medical. Eu não piloto o medical, é ele que piloto. Mas o Fabinho também tem treinamento de primeiro socorro. Então, quando a gente chega os três, ele ajuda também. Ele vai para cima, conversa com o piloto, eles vão. Aí eu determino o que vai ter que ser feito. Perfeito. E se eu necessitar da ambulância, a ambulância vem, eu falo para a minha equipe de socorrista, junto com eles dois, imobilizar o piloto, tirar o piloto e trazer para a enfermaria para a primeira avaliação. Poxa. Então, depois da avaliação de pista, ele vem para cá para ser avaliado aqui na enfermaria. Ah. Enfermaria totalmente equipada, com cardioversor, desfibrilador, respirador artificial, todo equipamento possível. Até para uma pequena cirurgia, a gente tem condição de fazer isso. Que ótimo. Muito bom. Eu quero parabenizar vocês, né? Porque o trabalho de vocês é importantíssimo. Obrigado. E o que acontece? Geralmente o pessoal que vem aqui prestigiar os eventos não tem ciência, né? De toda essa equipe qualificada e de pronto atendimento que nós temos aqui. Ok? Então, nosso muito obrigado, né? Por cuidar de nós, ok? E pela entrevista também. E é sempre um prazer. Mas só uma dentro. Claro, claro. Nós três atuamos na pista. Ok. Mas eu tenho mais três equipes baseadas em ambulatório e ambulantes. Olha. Pessoal do ambulatório e do atendimento para todo mundo que estiver aqui dentro. Todos que estiverem aqui dentro, se me passam bem, eles têm todo o atendimento dentro do nosso ambulatório. Tem médico, enfermeira, suporista. Olha, que ótima infraestrutura, né? Então, isso é importante nós divulgarmos e prestigiarmos também, ok? Então, mais uma vez o pessoal fica sabendo que Interlagos tem tudo para você vir para cá, ok? É o 100% motor divulgando quem cuida de vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho